Nesse vídeo eu quero comentar sobre essa decisão estúpida, autoritária, ditatorial da Anatel e até mesmo paternalista de proibir que a Oi, Claro e Team comercializem seus chips para os consumidores que assim quiserem comprar, afinal ninguém é obrigado a comprar os chips delas. O maior problema no Brasil é identificar onde está a raiz do problema. Por quê? As pessoas têm o seu serviço de celular, elas compram seus chips e usam seus celulares que inclusive foi largamente favorecido após a privatização no governo Fernando Henrique e muita gente ainda critica de forma hipócrita, porque se quisessem voltar à antiga Telebrás, nem isso teriam. Então é o seguinte, a privatização foi boa, só que ela foi feita de forma errada. Hoje ela se dá em forma de concessão, ou seja, simplesmente o governo permitiu que as empresas atuassem no mercado, porém ainda com aquela mão estatal, a mão do Estado controlando a rédea do mercado, o que é um erro fenomenal. Então hoje você tem uma série de regras, burocracia, por exemplo, para você instalar uma antena, você tem que enfrentar uma burocracia de três anos, entre outras burocracias, regulamentos, regras, você tem cargos trabalhistas, impostos altíssimos, todo tipo de restrição. No Brasil, para você abrir uma empresa, você leva 120 dias, ou seja, o próprio governo está operando contra o mercado e engessando esse mercado. Então, no fundo, é o governo que está criando um mercado falso, que na verdade não apresenta concorrência nenhuma, e depois agora aparece de forma paternalista e oportunista, querendo punir o próprio mercado por algo que o próprio governo causou. Por outro lado, eu não estou aqui em defesa das teles, das operadoras de celular, não, porque elas também têm a sua parcela de culpa, ou seja, elas também apoiam, de certa forma, ou são coniventes e são covardes ao não aproveitar essa oportunidade e criticar justamente o que está travando o mercado. Ou seja, por que elas fazem isso? Porque para elas está bem confortável. Você imaginar um mercado onde você tem quatro operadoras, a Oi, Claro, Vivo e Team, e simplesmente elas fingirem que estão fazendo alguma concorrência. Ou seja, evitarem que apareçam novos concorrentes. E aí eu vejo no Facebook verdadeiros idiotas dizendo que a Anatel está corretíssima, que ela tem que realmente tomar essas medidas duras, como se os burocratas da Anatel entendessem alguma coisa de mercado. Se eles entendessem, eles com certeza não estariam na Anatel. Pede para algum burocrata da Anatel, algum regulador, abrir uma empresa hoje do zero de telefonia e fazer essa empresa prosperar no mercado. Nem eles vão conseguir. Então é mais fácil você ficar com um cargo público, confortável lá, dentro do seu gabinete, tranquilo, sem pressão nenhuma, regulando tudo, tentando desenhar um mundo perfeito, lindo, maravilhoso, para que todos sejam felizes. Na verdade, ele não só não consegue fazer isso, como vai cair nessa verdadeira história, parece um pastelão, onde o governo agora atua como a mamãe, como o verdadeiro Estado babá mesmo, tentando proteger os consumidores que hoje estão agindo como verdadeiras criancinhas, mimadinhas, que precisam recorrer ao Estado, ao regulador, ao governo, para achar que vão ter serviços melhores depois disso. É muita ingenuidade quem está achando que essa medida vai resultar em serviços melhores. Então, para ninguém falar que eu estou aqui criticando sem dar a solução, eu vou apresentar casos reais ao redor do mundo, e eu iria começar com as economias mais livres, mas vou começar com um país que não é livre, mas é mais livre que o Brasil. Livre em termos de liberdade econômica, que é a Guatemala. Assistam esse vídeo, por exemplo, e vejam como a privatização na Guatemala propiciou acesso à telefonia celular para toda a população. Instituíram o mercado livre, permitindo que as empresas concorrensem livremente, como quiserem, e pronto. Não precisa de mais nada, não precisa de regulação, não precisa de colocar regras estúpidas, burocracia para a instalação de antena, etc, etc. No livre mercado, quem manda é o consumidor. Por quê? Porque é o consumidor que vai escolher a empresa, que vai prestar o serviço para ele. Se ele não estiver satisfeito, ele simplesmente cancela aquele contrato e vai para outra. E não vem com esse discurso de dizer que a população brasileira não está preparada para fazer escolhas, que o consumidor não sabe escolher. Claro que sabe, qualquer idiota hoje sabe diferenciar um serviço bom de um ruim. É uma questão comparativa, relativa. Aí eu vou pegar uma economia, que é uma das economias mais livres do mundo, que é a Austrália. Austrália, para vocês terem uma ideia, é a terceira economia mais livre do mundo e o segundo IDH do mundo. Lá eles têm nada mais nada menos que 27 operadoras de telefonia celular, sendo três operadoras tradicionais que têm a estrutura física e o resto são operadoras virtuais, ou seja, que fazem uso, elas fazem uso dessa estrutura física, elas contratam e revendem para o consumidor, e gerando assim enorme concorrência. Só para vocês terem uma ideia do atraso do Brasil, aqui até hoje a Anatel não regulamentou a atuação de operadoras virtuais de telefonia celular. Ou seja, até isso, a gente tem que ficar esperando a boa vontade dos idiotas da Anatel. Outro exemplo de economia livre é a Nova Zelândia. Tem três operadoras tradicionais e mais cinco operadoras virtuais. Também bastante concorrência. Outro exemplo de país com economia livre é a Suíça. Temos 12 operadoras, sendo três tradicionais e o resto virtuais. E talvez aqui o melhor exemplo de economia livre e é um destino excelente para os brasileiros, a gente já tem conhecimento de vários brasileiros aqui, conhecidos que estão lá, que é o Canadá. Ele tem nada mais, nada menos que nove operadores tradicionais, sem contar as suas ramificações virtuais. E o mais interessante é o que está escrito aqui, que apesar do Canadá ter um órgão regulador, ele não regula a maioria dos aspectos do serviço de telefonia móvel. Preços e qualidade do serviço não são regulados de forma alguma. Ou seja, eu aqui convido as pessoas pessoas que moram nesses países que eu citei, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Canadá, a fazerem vídeo-respostas, se elas quiserem, ou escreverem comentários, confirmando ou até negando o que eu disse. Se eu estiver errado, podem me corrigir, mas eu duvido que nesses países vocês enfrentem problemas de telefonia móvel como o brasileiro enfrenta. E o exemplo do Canadá é perfeito, porque você não precisa de um regulador para decidir sobre a qualidade de serviço como quer a Anatel aqui. E, no entanto, o serviço de telefonia móvel no Canadá funciona plenamente bem. Estão todos satisfeitos. Eu não vejo reclamações disso. E o pior é que, depois dessa proibição desastrosa em relação às três principais operadoras do país, ainda estão pensando em punir a Sercontel, que é de Londrina, e a CTBC, que, salvo engano, é de Minas Gerais. Ou seja, esses idiotas só vão ficar felizes quando eles proibirem todas as operadoras de vender e de conquistar novos clientes. E a maior burrice disso é porque simplesmente eles travam as novas receitas da empresa e essa fica ainda com mais dificuldade de fazer novos investimentos. E o grande otário dessa história é o consumidor, que, de um lado, se por acaso ele defende o governo ou órgãos reguladores, ele, na verdade, está defendendo a causa do problema. E, de outro, se ele acredita que há concorrência no Brasil, ele também é ingênuo, porque essas mesmas empresas perdem uma oportunidade de ouro de fazer críticas severas ao governo, à burocracia, à legislação tributária, a altíssima carga tributária, aos encargos trabalhistas, enfim, todo tipo de obstáculo ao livre mercado. Ou seja, é bem confortável para elas que se mantenha desse jeito, porque se elas já estão tendo lucro, então é mais fácil evitar a entrada de novos concorrentes, quando, na verdade, a gente queria, como consumidor, deveria desejar muito mais concorrentes como acontece nas economias livres desenvolvidas que eu mostrei. Tem um artigo do Fernando Quioca, que ele escreveu sobre essa questão também, todas as referências eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar depois. E o que me preocupa é a falta de princípios, a falta de pensamento crítico do brasileiro, que simplesmente ele se segue pelo, na falta de princípios, segue pelo princípio estatal, de que o Estado tem que cuidar de tudo e de todos, e aí ele fica provando, corroborando, legitimando atitudes autoritárias como essa da Anatel. Se o cidadão brasileiro fosse bem informado, se ele tivesse um guia ideológico que realmente fizesse ele questionar o que está acontecendo e a raiz do problema que é o governo, que é o Estado, e ele soubesse a importância do livre mercado, como eu citei nesses países desenvolvidos com economia livre, ele jamais cairia nessa cilada de ficar apoiando e defendendo a Anatel. Ou seja, ele está, na verdade, dando um tiro no pé e nem sabe disso. E assistam esse vídeo aí do professor André Luiz Santacruz Ramos, que exige o direito de comprar um chip da TIM. Ele já resumiu muito bem, melhor do que eu poderia falar, sobre a liberdade individual, o direito individual dele, escolher o que bem entender, mesmo que seja um serviço que um burocrata considere ruim. Mas não interessa, é ele que tem que decidir, não é a Anatel que tem que decidir por ele.